olá pessoal seja muito bem vindo aqui ao canal artrite hematóide muito além das juntas tudo bem com vocês espero que estejam super bem e hoje vai vou fazer um vídeo bem detalhado um não são três partes parte 1 parte 2 parte 3 óbvio e hoje vai ser a parte 1 bem detalhadinha para você que tem algum problema relacionado a espondilite anquilosante esse vídeo é bem mais detalhado aqui no canal já tem um vídeo falando a respeito mas eu resolvi fazer em três em três vídeos separados por ele ser bem comprido bem detalhadinho então se você tem algum problema relacionado a espondilite anquilosante assista o vídeo até o final e se você gostar do conteúdo você deixa o seu jóia se você não foi inscrito se inscreva que eu tenho certeza que você vai gostar daqui do canal porque aqui eu abordo bastante é vídeos relacionados a doenças auto imune principalmente as doenças reumáticas relacionadas à artrite hematóide enfim então assista o vídeo parte 1 tudo sobre espondilite anquilosante aí no final do vídeo a gente volta a gente conversar um pouquinho mais bora lá o que é espondilite anquilosante a espondilite anquilosante é um tipo de inflamação que afeta os tecidos conjuntivos caracterizando-se pela inflamação das articulações da coluna das grandes articulações como quadris ombros e outras regiões embora não exista cura para a doença o tratamento precoce e adequado consegue aí tratar os sintomas inflamação e dor e estacionar a progressão da doença e manter a mobilidade das articulações afetadas mantendo-se uma postura ereta o que causa a espondilite anquilosante a causa ela é desconhecida os especialistas sabem que a doença é cerca de 300 vezes mais frequente em pessoas que herdam um determinado grupo sanguíneo dos glóbulos branco quando comparado com aqueles que não possui esse marcador genético que é denominado de HLA-27 cerca de 90 por cento dos pacientes branco com espondilite anquilosante são com esse marcador genético positivo a teoria mais aceita é que a doença possa ser desencandeada por uma infecção intestinal naquelas pessoas geneticamente predisposta a desenvolvê-la ou seja portadores desse marcador genético o HLA-27 a espondilite anquilosante não é transmitida por contágio ou transfusão sanguínea qual a prevalência da espondilite anquilosante a espondilite anquilosante tende a ocorrer em famílias que afeta três vezes mais os homens do que as mulheres e surge novamente na faixa dos 20 e 40 anos e cerca de 20 por cento dos indivíduos com o HLA-27 terão espondilite anquilosante embora a maioria nunca será diagnosticada como tendo a doença pois ela apresentará aí de forma branda quais são os riscos dos filhos de pacientes com espondilite anquilosante também apresentar a doença não mais do que 15 por cento comparando as chances de 85 por cento de gerar crianças saudáveis sem a doença ou mesmo não desenvolverá mesmo entre esses 15 por cento que sofram da doença provavelmente apenas um apresentará uma condição severa o suficiente aí para interferir na sua vida normal os pais que têm a espondilite anquilosante às vezes pergunta se os filhos devem fazer exames esses para verificar que se possui aí esse HLA-P27 bom no momento a resposta é que isso não deve ser feito pois não há como saber qual criança com esse grupo sanguíneo vai apresentar a doença se algum dia for possível prevenir a doença então será importante descobrir quais crianças possuem esse grupo aí e para que possa ela ser bem protegidas quais são os sintomas de espondilite anquilosante dores na coluna que surgem de modo lento ou de vargas e silencioso durante algumas semanas associada aí com a rigidez pela manhã da coluna que vai diminuindo de intensidade durante o dia a dor persiste por mais de três meses e melhora com exercícios e piora com repouso no início a espondilite anquilosante ela costuma causar dor nas narcas possivelmente se espalhando pela parte de trás das coxas e pela parte inferior da coluna um lado é geralmente mais doloroso do que o outro e essa dor aí tem origem nas articulações sacroílicas que está entre o sacro e a pélvis alguns pacientes sente-se globalmente doentes sente-se cansado pede o apetite o peso e pode ter anemia a inflamação das articulações entre as costelas e a coluna vertebral pode causar dor no peito que piora aí com a respiração profunda sentido ao redor das costelas podendo ocorrer aí diminuição da expansibilidade do tórax que durante a respiração profunda né os indivíduos ou seja as pessoas que apresentam a limitação significativa dessa expansibilidade do tórax não deve de forma alguma fumar pois seus pulmões que já não expande normalmente estariam ainda mais sucessíveis a infecções quais são os órgãos e tecidos afetados pela espondilite anquilosante articulação da coluna vertebral inflamação das articulações da coluna que causam dores e rigidez pela manhã como já havia dito essa doença começa nas juntas entre o sacro e a pélvis os órgãos denominada e juntas sacrolíacas tá tem outras articulações que a inflamação das articulações dos quadril os ombros e joelhos e tornozelos que são as partes mais afetadas e com maior frequência o efeito nessa juntas é similar aquela que eu já falei da coluna pode haver um período de dor na junta e talvez até com ocorrência de algum inchaço porém o tratamento alivia os sintomas os ossos algumas vezes ocorre locais sensíveis ou dolorosos em ossos que não fazem parte da coluna como o osso do calcanhar tornando-se desconfortável ficar em pé e em chão duro conhecido como a facite plantar e o osso isquido da bacia tornando as cadeiras duras por muito tempo e também desagradáveis os olhos o veite ou irrite que a inflamação da região colorida do olho a íris ocorre em um a cada sete paciente os pacientes apresentam os olhos avermelhados e doloridos o que deve ser exportado ao médico o mais rapidamente possível pois pode ocorrer aí um dano permanente se não houver um médico à disposição desse diretamente para o hospital que possua um pronto-socorro ou um departamento de oftalmologia coração pulmão e sistema nervoso central são complicações raras afetando menos de um entre cem pacientes a inflamação pode afetar as válvulas do coração as articulações ou os discos entre as vértebras poderão assim comprimir o nervo ou a medula óssea causando dormência fraqueza muscular ou dores o pulmão raramente é diretamente afetado mas pode ocorrer aí uma fibrose na sua parte superior o pulmão pode ser indiretamente comprometido pela diminuição da expansibilidade da caixa torácica essa é causada pela espondilite anquilosante portanto o paciente nunca deverá fumar pele psoriase uma condição inflamatória comum da pele caracterizada por episódios frequentes de vermelhidão coceira e presença de escamas prateadas secas e espessas pode estar associada a espondilite anquilosante em alguns pacientes intestino a colite ou inflamação do intestino pode também estar associado a espondilite e aí pessoal gostaram do vídeo essa parte 1 é sobre espondilite anquilosante porque aí fica bem detalhadinho né tira todas as dúvidas porque aqui no canal como eu já havia dito já tem um vídeo que fala sobre a espondilite anquilosante mas resolvi fazer uma mais detalhada né para que possa tirar a dúvida de muita gente tá bom e como que vocês estão tá tudo bem com vocês espero que esteja tudo bem com vocês é amanhã tem a parte 2 e depois tem a parte 3 lógico é óbvio né gente bom deixa eu mandar beijo aqui e ler mais comentários né que eu gosto muito de ler os comentários de vocês é deixa eu ver que de quem que é deixa eu só afastar aqui gente o meu minha câmera é a valdecira bezerra beijo para você valdecira comentou aqui no vídeo sobre direitos do portador de artrite hematóide a folha foi mesmo as minhas condições que me deu direito à aposentadoria doença cruel maltrata muito verdade valdecira é realmente maltrata muito mas graças a deus você conseguiu né valdecira beijo para você fica com deus tá é deixa eu ver que mais comentários a gente deixa aqui é nos comentários aqui do vídeo é se vocês gostou né do vídeo sobre mais detalhado sobre a espondilite e tranquilizante né é que daí ajuda o canal e bastante comentário bastante joia você não é inscrito aproveita para se inscrever quero mandar um beijo para edimeia evangelista beijo de leia ela comentou aqui no vídeo da vacinação e doenças reumáticas aqui ela tinha comentado boa noite mas boa noite bom dia boa tarde nosso horário que você vai estar vendo esse vídeo tudo bem com você edimeia espero que esteja tudo bem com você tá vamos ver aqui mais comentários de vídeo é beijo para maria ferreira também comentou aqui é no vídeo da vacinação e as danças reumática beijo maria ferreira ela falou assim obrigada pelas dicas imagina a gente se ajuda né maria ferreira que o canal é sempre para tirar dúvida e é um beijo para paula alves beijo paula 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 alves que ela também tá comentando no vídeo sobre a vacinação e as doenças reumáticas ela tá comentando aqui boa tarde boa tarde ela falou a minha mãe tem artrite reumatoide de janeiro para cá aparecer uns catombo nas mãos dela catombos isso faz parte da doença gostaria de saber obrigada beijo paula alves eu acho que essa é calombos chama nódulos reumatoides paula se for o que eu tô pensando chama nódulos reumatoides e faz parte sim da artrite tipo um calombo que fica assim ó aqui assim ó foi aqui assim assim ou aqui assim a minha mão tá enxada hoje gente bem enxada ó ó foi tipo aqui assim né ou assim enfim é nódulos reumatoides que chama paula alves infelizmente faz parte da artrite vem no pacote um beijo para sua mãe melhores para ela tá em beijo para você também fala alves beijo aqui no canal é tem um vídeo que fala sobre os nódulos reumatoides se eu não me engano acho que tem tá paula é com deus um beijo para sua mãe não esquece mandar um beijo para ela melhores tá com deus é e é isso então gente é infelizmente sempre aparece coisas diferentes né quando se trata da artrite e a gente sempre fica é tirar o óculos um pouquinho a gente sempre fica meio com medo né será que é da artrite é ou não é ou será que é do efeito colateral do remédio então sempre fica aquela dúvida né infelizmente gente obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui o final tá é deixa nos comentários alguma dúvida em relação a espondilhante anculizante amanhã tem a parte 2 do vídeo tá e vai ter até a parte 3 para poder ficar mais detalhadinho eu não fiz tudo junto para não ficar um vídeo tão comprido tá bom gente não tá tão cansativo também então eu fiz em três partes para facilitar aí o entendimento tá bom um beijo para vocês vai lá no nas redes sociais do artrite hematóide aqui embaixo na descrição do vídeo vai estar lá no canal o grupo do whatsapp vai estar um insta instagram a página e o grupo no facebook também no twitter e o link para você que não é inscrito no canal se inscrever também então fica à vontade para você deixar o seu comentário a sua dúvida sua informação ou alguma experiência aí que você tenha passado em relação a sua doença autoimune fiquem com deus amanhã eu volto com a parte 2 de tudo relacionado a espondilhante anculizante um beijo no coração de todos sintam-se abraçados e até o próximo artrite hematóide muito além das juntas tchau tchau gente fui